o salve salve galerinha estou trazendo para vocês mais um vídeo em cena aqui para o canal já vai deixando um like já vai se inscrevendo compartilhe o vídeo com seus amigos e é nóis família tamo junto mano estou trazendo aqui um vídeo né mano resgatando aqui as premiações que a garena deu da pro league né e é nóis em sanidade total deixa o like mano vira mano é nóis em sanidade total aí compartilha o vídeo tamo junto seus mitos vamos ver aqui família eu tava muito ansioso para receber essas coisas mano é a garena né mano foi uma coisa legal na quela fez que essa pro liga que não vale muita coisa né vale muito claro que vale mas não tanto das outras mas é nóis em sanidade total deixa o like aí velho e mano vamos equipar a minha roupa oficial velho como é que vocês viram aí eu ganhei essa calça zona aqui que eu consegui lá no modo revolta mortal que é um modo que dá uma oportunidade você conseguir várias coisas né mano aí velho olha isso mano minha roupa oficial é essa vai ser essa aqui agora se você vira joelso no lobby mano é essa daqui essa roupa aqui se for eu mano é nóis família espero que vocês gostem deixe o like mano e vamos abrir aqui as caixas do comando né velho só tá faltando a roupa da mulher eu acho é só tá faltando uma coisa aqui que é da mulher aqui só falta só isso mesmo falta isso aqui e vamos tentar conseguir né mas cinco caixas deixa eu abrir tudo uma vez logo eu ganhei tudo da mulher mas só que não ganhei permanente eu tô rezando para eu ganhar essa escape permanente hoje hoje família demônio que é ficou emendado oxe velho que merda e vamos aqui abrir essa cinco caixas para que venha escape permanente e é nóis mano na vez só por 24 horas três dias que merda e é nóis família deixa o like e se inscreve mano ajuda demais compartilha o vídeo eu vou ver o que é que tem aqui de bom tem mais nada não né que merda mano e é nóis família mano esse é o vídeo o vídeo vai ser esse não né só estão tem que jogar uma um casalzinho aqui contra isso solo contra duas jogavam que era uma soluzinho que contra duas bora ver aqui a metade do mito é nóis mano deixa o like aí velho ajuda demais compartilha o vídeo ai que menino apeludo vamos jogar aqui velho uma só versus duas aqui aí é nóis mano eu vou jogar na minha família porque a ranqueada mano é tá chato além de você jogar caça nos cara o meu celular tava demais na naqueada não sei porque é ver porque é mesmo mesmo jogo velho não era para eu travar que nem trava no tava demais mas é isso mano eu sei que todo mundo vai ter essa banda essa bandana mas é o que importa a gente ter né mano não ou de graça ou não sei que minha roupa oficial vai ser essa daqui velho roupa insana é só esse cara aqui do logo que não tá com essa banana só ele só ele velho só ele mais tem mais ninguém só ele vem só um cara que tá sem a escolha de graça galera mano eu tô chateado com a galera ainda por causa que vai voltar a loja misteriosa as skins velho aí tá dentro família é uma coisa muito chata na minha opinião é uma coisa que a roupa mais rara que eu tinha né velho essa daí é de cima essa branca aí velho é chato velho a coisa que eu pensava que era só eu que uma das poucas pessoas que tinha né eu a primeira vez que eu recarreguei no jogo coloquei a loja misteriosa gastei várias coisas de parte de elite ficou muito top aí vai agarando bota de graça quase de graça agora né mano que é raro velho coisa rara eu acho que a garena voltar eu acho errado isso aí mas é nóis mano vira que segue deixa o like vira mano compartilha esse vídeo mano a melhor se a internet cair é porque tá muito ruim esses dias se cair é não é por causa de mim é muito ruim desde ontem que eu tava sem jogar velho vamos voltar agora e é nóis família manda mano manda o seu o seu comentário aí velho é como é que tá o canal se tá massa e é nóis mano eu tô até com tava até com vontade de parar de gravar vídeo mas eu disse não velho não posso mano que eu gosto e é nóis mano deixa o like e vira fã insanidade total e eu não tenho nada que preste duas armas de longe entrar um cara aqui com arma de perto nada me arregaço vou parma de perto aqui hein o opa não tá quebrando aqui vamos jogar vamos ruxadão aqui cadê e os caras no celeiro cheio de cara aqui hein eu subi pelo tambor e aí meu cá papelão Família, deixa o like, mano Ajuda demais aí seu compartilhamento E é nóis, seu mito Insanidade total, véi Essa roupa aqui ficou muito top, família E é nóis, hein Ai, meu caro Papelão Família, mereço seu like, véi Eu vou tentar dar um boiá aqui, pelo menos na casual Que eu sou boot, mano Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu sou ruim Eu não jogo bem, eu só jogo só por diversão Nada de competitivo aqui E é nóis, tamo junto Nós tentando sempre melhorar, né, véi Nós não queremos ser melhor do que ninguém não Mas nós estamos aqui pra melhorar E é nóis, seus mitos Família, segue-nos lá na CubeTV Vou deixar o ID na descrição Segue-nos lá, véi Qualquer hora nós pode estar fazendo live lá Não é todo dia que eu faço live lá na Cube É porque o celular... No dia que eu tô com vontade eu faço, véi Porque o celular trava muito Mas é nóis, véi Mas faz lá na hora que dá vontade Na hora que dá ânimo Nós estamos lá na CubeTV E é nóis Bota a cara, filho de Cristo Vou dar ruxadão lá, véi O cara não bota a cara Vou botar a cara Oh, lá está ele Tá perto O cara tirou 35 de dano de mim Pera aí Um capa aí, filho de Cristo Dá uma capa Tá de SK esse cara, véi Não pode ser Dá ruxadão lá, véi O cara se eliminou pra granada Pra não dar aquilo Será, família? Ou foi sem querer? Esse cara era safado, véi Vagabundo Vem lá um kitzinho aqui Esperar a dano de passar Mano, não pode esperar muito não Porque tem a dano já verde, né, véi Oxe Ia morrendo Acelera bem Acelera muito Essa dano Eu tô muito errado Essa dano, mano Pede o colete, mano Sem lógica E é nóis, família, mano Deixa o like Rumo a 400 inscritos Eu confio em vocês, mano E é nóis Tamo junto Ai E a menina peludo Olha o colete, moço Ajuda demais Compartilhando Virando Virando mais um inscrito mito Porque os inscritos Que se inscreve no meu canal É inscrito mito Não é inscrito comum Tá entendendo? É inscrito mito Ai Adeus Cara da partida Família Eu posso tá encerrando o vídeo Agora Por quê? Porque minha internet O ping já caiu Como vocês viram Tá 999 Eu vou tá encerrando Esse vídeo aqui Por isso Tá entendendo? Porque tá de manhã Todinha caindo Voltando Caindo e voltando Eu não gosto disso Tá entendendo? Mano Dá falta fazer uma coisa Aqui no vídeo Que é roletar O diamante roiado Arma roiado E muitas coisas ainda Dá falta rodar Porque a galera ainda Deu várias coisas pra nós E família Mano Deixa seu like Mano Ajuda demais Mano Deu até umas mitadas Deu uns capas Insano nos caras O outro foi e morreu Pra não dar kill Mano Espero que vocês gostem Desse vídeo Espere De coração E let's go com a mão E a nova roupa Do mito aí Família Falou Um abraço aí E é nóis Quando a internet voltar Eu vou tá trazendo O resto do vídeo Que é roletando lá O diamante roiado E é nóis Rumo a um cubo mágico Será Insanidade total Falou Um abraço Salve família Voltei aqui Família Agora eu vou tá roletando aqui O diamante roiado Arma roiado Vou tá roletando tudo aqui Só te falar Nem adianta Eu já ganhei Já a recompensa alta Vamos tá roletando Primeiro o arma roiado Ah Joss Por que? Eu já tenho MP40 Espero que vocês saibam Eu já tenho MP40 Aí eu vou tá roletando Tanto faz ganhar MP40 Como não Já tenho Não importa E é nóis Espero que vocês gostem do vídeo Compartilhe com a galera De seus amigos Bota no estátua Família Vai lá no canal do Joelso Deixa o like lá Vem pelo amigo E é nóis Tamo junto Ajuda demais É nóis Insanidade total Rumo Aos 400 inscritos Confio em vocês Primeiramente Confio em Deus Por tá aqui Nessa oportunidade De chegar a 400 inscritos E depois Confio em vocês Que vocês são O único que pode ajudar eu Mano Já de cara Já não tô ganhando nada Que presta Fio de Cristo Pode me chamar Aleta na última Aqui Né velho Eu tô ganhando nada Que merda Só ganho um ouro Já tá feito Só ganho um ouro Aqui Vou tá roletando mais um Vou até dar uma bugada De mira insana Aqui ó Eu queria a roupa do homem A roupa do homem é top Ou a roupa do homem é o cubo Né mano Vem tranquilo Meu cubozinho Opa Vem Vem tranquilo Insano Vai pra porra Que merda Não deu nada Que preste Toda vida eu não ganho Tá aí Não vem nada Essa porra Eu já tenho Pra que eu quero isso Garena Desgraçada Pra que eu quero isso Ai que merda Mano Opa Agora Não Agora Fala melhor Acabei a partida Mano Aí pouco tempo A internet voltou Que merda Vamos lá Vamos roletar aqui de novo Mano Essa poiqueira De bugar Ficar dizendo Ah clica aqui Que vai ganhar Mano Não tem nada a ver Não Isso aí É sorte Não tem nada a ver Não Tanto faz Se clicar Como não Não vai ganhar Quando é pra ganhar Ganha Quando não é Que merda Ferro Aperta agora Olha Eu ganhei Aquela Negócio Da mulher Permanente Família Esse foi um vídeo Mano Espero que vocês gostem Deixa aquele like Mano Compartilha o vídeo Com seus amigos Vamos Não Dá falta mais uma coisa Aqui Que esse vídeo Esse vídeo Não é Focado em gameplay É focado Nas coletas Das cores Da Garena Que ela deu Na Pro League E vamos agora Desenhar Nossa fama Insano Agora eu não vou Desenhar a fama Não Porque eu desenhei Uma fama Insana E não ganhei nada Vou desenhar um Um redondinho Aqui Opa Olha o que eu desenhei Família Ai Que menino Apeludo Opa Ganhei uma Famas Violeta Viúva Negra Por 3 dias Mas eu não quero Por 3 dias Eu quero permanente Família É só ouvir Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha Com seus amigos E é nóis Insanidade total Falou Um abraço E é nóis E é nóis E é nóis É nóis